Olá a todos, tudo bem? Desculpa aí ter passado muito tempo sem postar nenhum vídeo, mas é porque a rotina do escritório aqui ela tá demandando demais e eu não tenho tido tempo pra parar pra gravar vídeos pra vocês. Mas vocês não, não, eu não esqueci, conforme a rotina que for deixando eu vou retomar os vídeos, tá bom? E hoje eu venho falar com vocês uma dúvida que surgiu aqui nos comentários de algum vídeo perguntando o que é o CRPS e pra falar um pouco mais sobre ele, como funciona, também é uma dúvida muito grande dos clientes aqui do escritório. Quando vem lá meu processo foi pra junta de recursos, pra câmara de julgamento, então esses são órgãos que compõem o Conselho de Recursos da Previdência Social, o CRPS. Então o primeiro ponto é esse, o que é o CRPS? É o Conselho de Recursos da Previdência Social. E quais são os órgãos que compõem o CRPS? São as juntas de recursos, as câmaras de julgamento e o Conselho Pleno. Basicamente assim, pra quem não vai, não trabalha junto lá com o CRPS, não precisa saber muito mais informações sobre a composição, quantas juntas tem, isso aí tá na lei, só você dá um Google aí que ele vai tá lá. Mas o importante é isso. Quando o seu pedido é indeferido ali no INSS, você fez um requerimento de aposentadoria ou um auxílio, ou um auxílio doença, qualquer benefício ali junto ao INSS, ele foi indeferido, você tem a opção de recorrer e aí seu recurso é pra junta de recursos do CRPS. Mas muita gente me pergunta, Bruno, vale a pena realmente recorrer? Porque assim, o INSS indeferiu meu pedido e esse recurso vai ser julgado pelo próprio INSS e aí a chance dele ser indeferido, ele ser negado é grande. A questão é, por mais que em algumas cidades essa junta de recursos ela vai tá ali no mesmo prédio do INSS, o CRPS ele não compõe, ele não faz parte da estrutura do INSS, ele é um órgão autônomo. Então assim, ele não tem qualquer vinculação com o INSS. Ele vai fazer a análise de todo o seu processo. A questão é que se vale a pena ou não você recorrer administrativamente, vai depender qual é o posicionamento realmente das juntas de recursos, das câmaras de julgamento, pra ver se realmente vale a pena. Porque às vezes o posicionamento das juntas e das câmaras, ou tem súmula do CRPS falando contrariamente ao que você tá pedindo, e às vezes você tem uma decisão, um posicionamento judicial favorável a você, então você deu entrada no pedido administrativo que é um requisito pra ir pra justiça. Você já pode ir direto pra justiça, porque não adianta também você ir recorrer sabendo que a posição daquele órgão é contrária ao seu pedido. Então assim, não tem como eu falar de uma regra. Vai ser o caso a caso. Se o seu caso, a gente verifica aqui que tem grandes chances de você ter o recurso deferido no CRPS, então a gente vai e recorre administrativamente. Ah não, aqui é melhor ir direto ao judicial, então vamos ao judicial. E assim, por mais que as pessoas me perguntem, os clientes aqui, falam, ah Bruno, mas demora muito lá na junta de recursos, aí o meu processo tá lá há um ano, tá lá há seis meses, sete meses, e até agora nada. Realmente eu não vou falar pra você que não é algo demorado. Mas comparado com a justiça, seu processo provavelmente, tirando se for acidente do trabalho, ele vai ser julgado na justiça federal. E aqui em Brasília, na justiça federal, você não consegue ter uma sentença em menos de dois anos. Isso na primeira instância, se o INSS recorrer e for pro tribunal, aí pode colocar tempo aí, porque a justiça federal é muito demorada. Pelo menos aqui em Brasília. Eu tenho notícias em cidades menores, com a demanda de processos menor, os processos têm sido, os processos judiciais têm sido menos demorados. Mas não quer dizer que é mais rápido do que o julgamento ali na junta de recursos. Então assim, o seu caso vai depender. E aí você vai ter que sentar com o seu advogado e verificar qual é a melhor estratégia para a sua situação. Não tem como eu te falar uma regra geral. A regra é, procura um profissional, um advogado especialista na área previdenciária, para ele avaliar, para você sentar e ele te passar todos os benefícios, as vantagens e as desvantagens de manter um recurso na via administrativa e os benefícios, as vantagens e as desvantagens de você ir para a via judicial. Tá bom? Então assim, se você tiver qualquer dúvida, coloque um comentário aqui, sugestões de temas, coloque um comentário também. Se você quiser me mandar um direct lá no Instagram, fique à vontade, conforme a minha disponibilidade e tempo eu vou respondendo todo mundo. O link aqui do Instagram vai ficar aqui embaixo, é adv__brunorribeiro, então arroba, né, adv__brunorribeiro, fique à vontade, vai lá, tem conteúdo lá, tem muito conteúdo do direito previdenciário, fique à vontade para entrar em contato comigo. Lembrando assim, eu não consigo dar uma consultoria do seu caso específico sem analisar o seu processo, mas dúvidas gerais eu estou aí à disposição, tá bom? Deem um like aqui no vídeo, compartilhem com aquelas pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.